Fiz uma época... Tipo esse cardápio assim? Fiz assim, nossa, fiz demais, criava mascote, umas merda que eu fazia. Fiz até edição, teve dois clientes fixos, eu fazia edição do concurso Miss Bumbum Trans, eu trabalhei nas artes. Cara, isso eu colocaria no meu currículo em primeiro... Cara, isso é sensacional, sensacional. Cara, era maravilhoso, elas vinham... Você fez o que no concurso? Eu era o cara que tratava a foto delas. Uma fez comigo, achou muito bom e daí veio o resto. Cara, a gente chegava na gráfica, era uma gráfica que fazia projeto. Basicamente era projetos de plotagem, de engenharia, e ao mesmo tempo gráfica de impressão digital. E daí ela... Cara, eu lembro um dia eu editei e ela falou assim, ó, quero ficar com o bumbum da tiazinha. Ela falou, tá bom, deixei perfeito. E daí tinha que imprimir em tamanho real pro concurso. Tipo os engenheiros, cara, e um rabo saindo assim do plot. Aquele rabo sendo plotado assim, cara. Era muito bom. Que maravilhoso. Tinha fixo isso em umas festas de stripper que tinha lá na minha cidade. Mas só ficar nisso aí. Você mexer o quanto nas fotos, assim, tipo... Mexer pra caralho, não... E aumentar a bunda... Aumentava tudo. Tirar a pereba... Tudo, tudo, tudo. Tudo? Tudo. Mas não ficava aquela... Já viu que as minas... Os caras que vão fazer retoque no Photoshop não sabem? Aí torce o mar, né? Aqui vai diminuir a cintura. E vai o... Os azulejos, né? E vai o mar junto assim. Não, eu sempre fui bom nisso, cara. É bom? Não dá pra perceber. Eu mexo no Photoshop desde criança. Por hobby. É, você aprendeu tudo sozinho essas paradas. Tudo sozinho. Ah, não tinha. Cara, eu comecei a mexer em 2000. Nem tinha como. Pô, lembrar. Não, não tinha como. 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 Obrigado.